Gente, nem sei a última loucura que eu fiz. Eu já fiz tanta loucura. Sim. Mas tem uma que você fala assim, essa eu cheguei no limite. Foi aquela mesmo. Sim. Além de vir pra Campinas só pra participar do nosso podcast. É uma loucura. Outra loucura, sim. Ah, deixa eu pensar. Essa de... Lugar público sempre tem as loucuras. É, sempre tem, sempre tem. Eu já até acostumei a pensar em lugar público, juro. Sério? É um dia normal, dia comum. Mas o que é um lugar público? Eu gosto, eu adoro aventuras. Vocês não tem noção. Eu gosto muito. Mas e aí, onde? Mas em que lugar público já? Qualquer lugar. Por exemplo, se eu estiver transando e eu imaginar que alguém pode chegar ou que alguém pode estar vendo, eu fico com muito tesão. Ela gosta? Sério? Eu tenho esse fetiche de assistirem, sabe? Sempre gostei. Praça de alimentação de shopping, é um lugar que acho que vai ter o pessoal, né? Fila do INSS. Roupa a tempo, tem bastante gente. Não, mas que lugar que você já fez? Tô curioso. Eu? Eu vou falar pra vocês, esses dias eu transei num canavial. Queria dizer pra vocês, um abraço aí. Puta, parabéns. Você é um guerreirinho. Era com um coitador de casa. Era um boia fria. Sorte do coitador de casa. Eu queria dizer pra vocês que eu consegui esse feito. Legal. Parabéns. Sai, você termina, você vai lá e chupa uma cana. Fala aí, querida. Isso aí. Eu contei hoje que eu já fui de Campinas a São Paulo transando no carro na estrada inteira. Mas não recomendo bater o carro. Inclusive, bateu o carro. Melhor do que eu. Melhor. Como é que foi assim? Na verdade, não era transando. Eu tava mamando, né? Mamando de boa. E aí, o motorista foi e bateu o carro. Mentira, mano. O PS era um carro alugado, zero quilômetros. A gente tava indo entregar o carro na locadora. Eu tava devolvendo o carro. Mas eu tenho certeza que valeu cada dinheirinho do seguro. Ah, o menino tava feliz. O menino tava feliz. Não, ele chegou com o carro batido e sorrindo. O cara não entendendo nada, né? Exato, mano. Tipo assim, tava rápido o carro. Foi uma paulada. Foi na BR. Na BR, lá de Santa Catarina. Você podia ter morrido engasgada, talvez, ou de outro jeito. Imagina. Tô falando sério. Gente, imagina eu morrer assim, que vergonha. Sabe por quê? Desculpa falar isso daqui. Desculpa, sério mesmo. Não, mas você não tem, às vezes, tá dirigindo, aí a mina tá mamando, aí você passa na lombada, tipo, só pra mim, na lombada. Imagina, mano. E você bateu o carro, velho. E aí, depois ela manda, filho da puta. Eu só imaginei o Samuí no me socorrer e eu lá, ó na boca. Ia ser estranho. Caralho, loucura. O melhor é o Samuí, tipo, acontece alguma coisa grave, eu quero ter que fazer respiração boca a boca, né? Que gosto de rolo. Coitado do cara do Samuí. Ele fala, me dei bem, né? Me dei bem, puta mina linda. Tá lá. Que gosto de rolo. Tá lá, Samuí, tô com gosto de rolo o dia inteiro depois que eu socorri. A gente é esse tipo de cagado, né? Desculpa, tá graças a Deus. Eu amei. É que é mais pra gente deixar a conversa mais leve, assim. Pra não ficar um... Leve. Tá tão leve essa conversa. Sim, a gente é assim, desse jeito. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma